Camille Pizarro, um dos impressionistas menos conhecidos, mas talvez um dos mais sólidos, mais importantes, chamado por todos os outros de papai Pizarro e que tem um background de uma história de vida bastante surpreendente. Vamos falar sobre ele depois da vinheta. Oi, seu Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar sobre Camille Pizarro, um dos grandes impressionistas, um dos maiores impressionistas, que fez a ponte para o pós-impressionismo, uma espécie de pai intelectual e afetivo, um pai espiritual, emocional para todos os membros do grupo e que tinha uma história de vida muito surpreendente e bastante diferente da história de vida dos seus demais colegas de grupo. Mas antes de falar especificamente sobre o Pizarro, vou pedir que vocês deem o like, vou pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que me ajuda muito, deem o like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas e vamos então falar sobre o Pizarro. O Camille Pizarro, apesar desse nome super francês, não era tão francês assim. O Pizarro, apesar desse nome super francês, não era tão francês assim. Na verdade, ele tinha uma vida familiar e pregressa, assim, bastante confusa para a época, né? Digamos assim, bastante exótica para a época. Hoje em dia, a gente tem essa noção muito mais clara, né? De que a pureza dos grupos, assim, né? Das civilizações humanas não é tão assim, né? Nasceu em 1830 numa família de comerciantes nas ilhas de São Tomás, que então era parte das Índias Ocidentais e aos 12 anos ele foi enviado para um internato em Paris para receber uma educação formal. E foi lá que ele foi apresentado pela primeira vez aos mestres franceses ao visitar os museus, os grandes museus da cidade. Quando ele terminou seus estudos, o jovem artista voltou para São Tomás e passou a trabalhar com seu pai, dando apoio nos negócios da família. Quando ele fez 21 anos, ele decidiu pintar profissionalmente e aí decidiu deixar seu emprego e sua família e foi viver na Venezuela, onde ele ficou dois anos. E depois desses dois anos na Venezuela, acabou voltando definitivamente para Paris. Falei, a ilha de São Tomás é uma belíssima ilha no sul do Caribe e que na época era um território ainda holandês, né? Por causa da colonização holandesa e do cultivo de cana de açúcar. O seu pai era um cidadão francês, mas de uma origem judaica serfadita da península ibérica e que tinha se mudado para a ilha por fazer parte de uma família de comerciantes que se estabeleceu ali. O pai do Pizarro se mudou para a ilha para ajudar um tio dele que já tinha morado lá. Como eu falei, eles eram de uma origem judaica serfadita da península ibérica, acredita-se que especificamente Portugal, mas ainda assim não é exatamente muito claro, mas era uma daquelas famílias de origem judaica serfadita daquela área ali da península ibérica. Francês de passaporte, digamos assim. Então ele se mudou lá para o Caribe para ajudar o seu tio, que já tinha alguns comércios na ilha. Esse tio acabou morrendo e aí ele se casou com a mulher do tio, com a viúva. Ele foi ajudar o tio, ficou lá um tempo, o tio morreu, daí ele casou com a viúva do tio dele. O que causou um enorme escândalo na época na comunidade judaica, lembrando que a ilha ainda era um território holandês, então tinha uma colônia judaica de origem holandesa que também mexia com o cultivo do açúcar. Tinha uma comunidade judaica significativa na ilha naquela época e isso se tornou um escândalo e a família ficou quase que banida, socialmente excluída, porque de acordo com as regras judaicas, eu não sou judia, não tenho lugar de fala, se eu tinha falado errado, isso é o que eu pesquisei, tudo que eu li até agora, tudo que fala da família do Pizarro menciona essa regra do judaísmo, mas de novo, eu não sou judia, então se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas que de acordo com as regras e tradições e com as regras familiares do judaísmo, o homem não poderia se casar com a sua tia. Como ela era mulher do seu tio, ela configurava-se uma tia e ainda assim ele casou com ela, o que causou quase que um banimento social da família. E mais, as coisas são mais complicadas. Esta mulher que veio a ser a mãe do Pizarro, ela era o que chamavam-se de creole na época, ou seja, ela era uma nascida nas colônias, ela era uma nascida nos novos territórios, nascida nas terras novas, no caso ali do Caribe, do continente americano, e ela era filha, ela era uma mulher meio branca, meio preta, ela era filha de uma pessoa branca e de uma pessoa preta, e já nascida em território colonial. Então ela era uma mulher creole. Isso que é um termo muito ligado à história do Caribe e dos Estados Unidos, termo muito ligado à história da colonização do Caribe, da colonização nos Estados Unidos, a certas áreas ali do sul dos Estados Unidos. E a mãe do Pizarro era uma dessas pessoas que se enquadrava nessa categoria social, naquele contexto, naquele lugar, que era a categoria creole. E com isso, o Pizarro, então, ele era não apenas filho, era a linhagem paterna de um judeu serfadita da Península Ibérica, e de lado de mãe, ele era meio branco, meio preto, nascido numa colônia caribenha. Então o background dele, a história familiar dele, era completamente não convencional, se você pensar em termos de França daquela época. É claro que com o olhar que a gente tem hoje, a gente enxerga muito melhor, a gente enxerga muito mais distanciamento, muito mais noção, que o mundo é e sempre foi muito mais misturado do que pode parecer. Se a gente pensar como a gente aprendia, pelo menos na minha época na escola, espero que hoje já se sire uma coisa mais sofisticada do que isso, mas se a gente pensar em termos de os povos africanos, os povos indígenas da América, os povos da Europa, os povos nativos da Sibéria, os esquimóis, o norte da Finlândia e tal, os asiáticos, o subcontinente indiano, como se fossem quase tipo ideais, digamos assim, como se fossem tipos completamente cristalizados, que não se misturassem, ou que só começassem a se misturar muito tempo depois com a colonização ou com o tráfico transatlântico de escravos, ou como se todos esses povos fossem muito diferentes entre si, como se a história humana os tivesse mantido separados ao longo de muito tempo. Quando, na verdade, a história humana nunca foi assim, a história das populações humanas sempre foi uma história de migrações, sempre foi uma história de mistura, sempre foi uma história de grandes deslocamentos. Os seres humanos na África, na verdade, de lá, se dispararam para tudo quanto é lugar, inclusive, de alguma forma, chegaram na América, que está separada aqui dos outros continentes, mas, supõe-se que da Ásia, foram por cima, enfim, existem algumas teorias de como fizeram esse cruzamento para a América, o que importa é que chegaram aqui. Então, na verdade, toda a história humana sempre foi muito mais misturada do que se acredita, os seres humanos sempre se deslocaram pelo planeta, claro que com as suas possibilidades tecnológicas, físicas, inclusive, as pessoas morriam muito mais cedo, a vida era muito mais difícil, a alimentação era muito pior, as pessoas adoeciam, morriam de muito mais jovens, morriam de doenças que, hoje em dia, a gente considera banais ou doenças erradicadas, mas o ser humano sempre se deslocou por trabalho, por perseguições étnicas, religiosas, por desastres ambientais, por praga, por peste, por qualquer circunstância. Então, na verdade, o ser humano sempre transitou muito mais pelo mundo. E aquela área ali da Península Ibérica, não apenas da Península Ibérica, mas todo o sul da Europa, do norte da África, a parte que pega a Turquia, Grécia, Albânia, toda aquela meiuca ali do Mediterrâneo, aquilo sempre foi um lugar de muita passagem, sempre foi um lugar de muita passagem, porque está bem ali no meio do mundo, então está entre a Europa, a Ásia, o norte da África, sempre foi uma área de muitas navegações, uma área de muito comércio, uma área de muita troca, uma área de passagem, depois, né, com o descobrimento, muitas aspas aqui, do novo mundo, né, sempre foi um lugar de ida pra lá e pra cá, sempre foi um lugar de saída, né, assim, das navegações para chegar na América, para tentar chegar nas Índias, e mesmo em escala menor, né, sempre houve muita migração ali naquela meiuca, né, Península Ibérica, sul da Itália, a parte ali mais, né, mais oriental da Europa, que já está chegando perto ali, da Ásia, nos Balcãs, então, assim, toda aquela área ali, sempre foi uma área de muita troca, de muita circulação de gente, tudo quanto é lugar, né, sempre foi uma bagunça, né, mas de muita movimentação ali. E o pai do Pizarroira, né, de novo, um judeu serfadita, que já estava no novo mundo e casou-se com essa mulher, né, que tinha essa história étnica que refletia, né, a questão, né, do, né, da escravidão transatlântica, né, da mercantilização de pessoas, de um lado para o outro, do Atlântico, e ela era esse produto muito típico desse novo mundo. Olhando para a gente hoje, essa história não tem nada de mais, mas para aquela época, era uma história, e na França ali, então, era uma história totalmente exótica e muito diferente. Mas ele passou de novo, né, como eu falei, grande parte da sua infância no Caribe, e ele, inclusive, estudou muito tempo numa escola para crianças negras, né, as escolas eram segregadas, e devido em parte ao escândalo, né, pelo casamento dos seus pais e tal, e pela origem também étnica da sua mãe, ele estudou quatro anos numa escola somente para crianças negras, o que disse, o que ele dizia posteriormente, que o ajudou a olhar o mundo sobre os olhos do outro, né, daquele que é colocado como o outro social, historicamente, ele disse que ele passou a olhar o mundo com olhos de fora, né, que ele começou a olhar o mundo como alguém que não estava na posição central, como alguém que não estava na posição dominante, que isso deu um olhar mais empático e um olhar mais atento para o mundo. Ah, passou-se todo o tempo, estabeleceu-se em Paris e juntou-se ao grupo dos impressionistas. E se a gente olhar as obras do Pizarro, e também, e aí vem uma influência caribenha ali, ele seguiu todos os grandes preceitos amplos do impressionismo, pintura ao ar livre, observação da atmosfera, observação da luz, muita, 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 muita luz, observação das mudanças atmosféricas, ar, vento, sol, chuva, pintura ao ar livre, inclusive ele pintava em uma sentada só, ele sentava e pintava tudo de uma vez, sem finalização do estúdio, tudo isso ele seguia. Mas ele tinha aí um diferencial que era ele ser um grande, grande paisagista. Mas a gente tinha outros paisagistas no impressionismo, o próprio Monet, por exemplo. A diferença do Pizarro aqui é que ele observava muito a natureza de forma sólida, né, ele era um grande paisagista, a natureza de forma concreta. Então, né, ele era esse homem que gostava de rochas, árvores, praias, areia, mar, montanhas, né, tudo que era sólido, tudo que era uma natureza, assim, pesada, tudo que era uma natureza volumosa. Inclusive, ele acreditava que ele, como artista, devia interferir o mínimo na natureza. Porque ele dizia que a natureza já era tão magnânima, a natureza já era tão poderosa, a natureza já era tão forte, a natureza já era tão perfeita, que ele não tinha que fazer nenhum tipo de intervenção, nem estética, nem de cromática, nem de iluminação. Ele tinha apenas que botar na tela aquilo que ele estava vendo. E, de novo, né, seguindo a risca o método impressionista, né, de pintar o que estava vendo, de ser rápido, de ser ágil, de capturar o momento, de capturar o instantâneo, ele ainda dizia que ele tinha que ser muito fiel à sua primeira impressão. Então, quando ele olhasse uma paisagem, aquela primeira visão é o que ele tinha que capturar. Então, ele tinha que ser rápido e ele tinha que ser ágil, porque ele tinha que pegar o que os seus olhos estavam vendo naquele primeiro momento. Ele não tinha, ele achava que ele não tinha que servir de filtro para a imagem. Ele tinha que ser um conduíte para que a gente conseguisse ver aquela paisagem magnânima, como ele estava vendo naquele primeiro momento, e absorvendo aquele grande impacto. Então, ele foi assim, um impressionista da natureza, o principal paisagista e o principal impressionista, em termos de pensar as pinturas da natureza de forma concreta, né, digamos assim. O que não impediu que ele não pintasse também pinturas urbanas, e ele também gostava de fazer observações urbanas, sempre também levando em conta essa questão das alterações da luz, da chuva, do vento, do movimento, de horas diferentes do dia, né. Então, ele também era um adepto, né, de levar lá a sua cadeirinha, seu cavalete, e observar no mesmo lugar, de diversos pontos, diversos momentos do dia. Foi um grande inovador também, no uso de cor na paisagem, tanto na paisagem urbana, quanto na paisagem natural. E ele foi um dos que fez essa passagem para o pós-impressionismo. Se a gente tem o Caia Bouto, por exemplo, que veio, né, do realismo e aterrissou ali no impressionismo, o Pizarro saiu do impressionismo e fez uma transição ali meio suave para o pós-impressionismo, que inclusive ele é também um professor de arte, foi professor do Sinac e do Sorra, por exemplo. Inclusive, ele teve uma fase pontilista. E ele foi um homem que viveu muito tempo no campo, inclusive era um homem, né, assim, de alma campeste. E ele teve sete filhos, dos quais seis também foram pintores com carreiras importantes. Depois ele teve netos pintores também. Então, ele inaugurou aí uma dinastia de pintores. Então, ele também foi um artista que deixou esse legado, não apenas porque ele foi um professor e um mentor da geração seguinte, do movimento seguinte que veio, por ter sido uma espécie, né, de professor filosófico, que meio que um pai, né, para todo aquele grupo. E também porque ele deixou, né, o seu legado físico, né, biológico, aí genético para o mundo, porque ele criou uma dinastia de pintores, alguns com carreiras aí até bastante recentes. É muito interessante a gente pensar, né, que no meio do grupo dos impressionistas, que é tido como tão francês, apesar de ter membros muito importantes que não eram franceses, como a Mary Cassett e o Whistler, mas um movimento que é tão francês, e a gente tem esse homem com esse nome tão francês, Camille Pizarro, mas que tem essa história tão interessante, né, que estudou numa escola segregada para crianças pretas, que tem toda essa história, né, que se envolve tão diretamente com o colonialismo, que não era um cidadão francês, e aí por isso também ele teve que, durante a Guerra Franco-Prussiana, ele foi para Londres, onde ele conheceu o Monet, ficaram super amigos, porque ele não era cidadão francês, então ele não podia nem estar na França lá, ele podia servir ao exército, mas ele também não tinha proteção do Estado, ele não tinha nada a fazer lá, o Jupe é Londres, daí voltou depois, então tem essa vida que é tão ligada, né, a todo esse cenário político confuso ali, do final do XIX, mas que é, entre os impressionistas, talvez um dos menos conhecidos, ou menos lembrados, mas tem essa história tão única, né, tão diferente ali no meio do grupo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma vez peço o like, mais uma vez peço que se inscrevam, caso não tenham se inscrito ainda, se vocês conhecerem alguém que vocês acham que pode gostar desse vídeo, por favor, espalhem por aí, e vejo vocês no próximo, tchau!